Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25, eu quero compartilhar com você algo que Deus falou comigo, Marcos capítulo 5, versículo 25, o tema da mensagem é as faces de uma bênção, porque as faces, existem vários lados de uma bênção, a bênção não é simplesmente aquilo que acontece, mas tem o porquê dela acontecer e a consequência, o que deveria acontecer depois que eu recebo uma bênção. No livro de Marcos, ele nos traz uma reflexão a respeito de uma mulher que ela tinha uma enfermidade, e parece que está sendo tomada de alguma maneira a terra de enfermidades, evidentemente que Deus já falava sobre isso, na palavra dele, na Bíblia, mas mesmo a Bíblia nos avisando, a gente estranha quando isso acontece, o mesmo acontece quando nós sabemos que todos nós vamos morrer um dia, para esse mundo, seja a morte de ser enterrado, enterrado, velado, ou aquele que nós vamos deixar a roupa aqui e vamos ser levado para o céu, é aqui, vai acabar, mas quando isso chega nos assusta, eu lembro quando chegou a morte do meu pai, no velório dele, como eu estava com ele, ele morreu no meu braço, naquele momento eu não senti nada, mas depois de um tempo, caiu a ficha e veio o sentimento, a gente não está preparado para morrer, porque Deus não nos criou para morrer, Deus nos criou para ter vida eterna, lá no Éder, nos criou para isso, mas a enfermidade às vezes não vem para a morte, mas vem para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e engrandecido, e é justamente sobre isso que eu quero ler esse texto com você em Marcos capítulo 5, versículo 25, quem encontrou diga amém, quem não encontrou fala assim, estou me procurando, todo mundo nos achou, versículo 25 diz assim, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo desperdiçado tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo de mal a pior, ou indo a pior, tendo ouvido a fama, tendo ouvido falar de Jesus, e vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, ou tocou a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu fragelo, Jesus reconhecendo imediatamente, que dele sair a poder, virando-se no meio da multidão, procurou quem me tocou nas vestes, responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? Ele porém olhava ao redor, para ver quem fizera isso, então a mulher, atemorizada, e tremendo, tremendo, concia do que nele se opera, veio, prostrou-se diante dele, e declarou-lhe toda a verdade, Ele lhes disse, Ele lhes disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, e fica livre de todo este mal. Senhor meu Deus, essa é a tua palavra, eu quero compartilhar meu pai, aquilo que o Senhor falou no meu coração, referente a essa palavra, mas sei que a tua palavra se renova em todo instante, e aquilo que vou dizer meu pai, vai ser também compreendido de várias maneiras pela tua igreja, porque cada um aqui tem uma necessidade, cada um aqui tem um desejo, cada um veio a esta igreja com um propósito, e eu quero lhe pedir meu pai, que todos aqui sejam saciados, que sejam recebidos em seus corações a tua palavra, que traga transformação, cura, libertação, direção, Deus e aquilo que não for dito por mim, eu lhe peço Deus, que direto do teu trono, o Senhor fale a cada coração, que o meu eu diminua, para que o Senhor possa aparecer, em nome de Jesus, amém? Eu estava meditando nessa palavra, e eu já preguei ela uma outra vez, mas eu não tinha visto o que vi, olhando para essa palavra, a gente percebe que tinha uma mulher, que ela tinha o seu ciclo menstrual, não pausava, então ela tinha o fluxo de sangue, como se fosse uma menstruação, o tempo todo, e não parava, e na época dela, o judeu encarava isso como pecado, e era tratado como imundícia, e isso fazia com que o judeu colocasse essa pessoa nessa condição, em um lugar fora da cidade, ela ficava marginalizada, ficava fora da cidade, ficava à beira da cidade, ela não podia mais ficar no meio das outras pessoas, a mulher na época, no seu ciclo normal, nessa época da menstruação, ela era colocada longe, existia na lei que tinha que ser assim, mas como essa mulher, ela tinha um ciclo que não pausava, ela estava vivendo, há 12 anos, longe de sua família, longe dos seus filhos, longe daquilo que ela gostava, talvez sua casa, ela vivia longe, e a gente começa a imaginar, como seria, para uma mãe, para um pai, viver longe da sua família, viver longe dos seus filhos, talvez netos, como era ruim, e a palavra de Deus nos ensina que, ela já tinha gasto tudo o que ela podia, para se livrar daquela enfermidade, ela não encontrou um médico, não encontrou ninguém que pudesse ajudá-la, ela foi colocada para fora da cidade, que culpa tinha ela? A palavra de Deus nos diz que não era pecado, mas era um ciclo, hemorragia que não parava, mas ela era tratada como alguém que estava possessa do mal, ela estava em pecado, e a palavra de Deus continua nos dizendo que, ela viu que Jesus estava passando por aquela região, e ela em seu coração, não pensou duas vezes, vou aproveitar essa oportunidade, ela não titubeou, ela não pensou em outra coisa, a não ser arrumar forças, e ir de encontro, ou ir atrás de Jesus, para que o seu problema, para que a sua situação fosse resolvida, ela não pensou, porquê que eu falo que ela não pensou? Porque uma mulher no estado dela, quando era pega, quando ela fosse encontrada no meio das outras pessoas, ela poderia ser morta, apedrejada, ela correu então o risco de vida, e ninguém poderia olhar para ela, não podia imaginar que ela tinha essa enfermidade, porque não era algo evidente, não estava no rosto, não estava na pele, mas estava por debaixo de suas roupas, a causa de sua enfermidade, então ninguém poderia analisar, mas se alguém a reconhecesse, o que ia acontecer com ela, ela seria morta, apedradas, então ela teve que enfrentar talvez este medo, ela enfrentou este medo e falou assim, não, eu tenho que até esse Jesus, se eu tocar nele, pelo menos eu sei, ela tinha uma fé dentro dela, que ela não precisava olhar Jesus de frente, ela não precisava falar com Jesus, mas a fé dela era tão grande, que ela tinha com ela, que se eu apenas tocar, nas vestes dele, tocar nele, eu serei curado, e desse marco para trás, nunca aconteceu isso na Bíblia, isso era uma coisa nova que estava acontecendo, a gente não pode olhar para a palavra de Deus e dizer, ah eu já tinha visto isso antes, não, era a primeira vez que estava acontecendo, e ela usou de fé, e quando ela tocou Jesus, Jesus percebeu que dele saiu virtude, dele saiu algo, por causa da fé de alguém, evidentemente, Jesus era onisciente, ele sabia quem tinha tocado ele, ele sabia, mas ele não queria simplesmente entregar aquela pessoa, mas aquela pessoa precisava reconhecer, ser reconhecida, que ela tinha sido curada, porquê que eu digo isso para você, que ela precisava, as pessoas precisavam ver, que ela estava curada, como a enfermidade dela, era uma enfermidade que ficava por debaixo das roupas, a cura dela precisava ser tornada pública, senão ninguém reconheceria a cura dela, então quando Jesus falou assim, quem me tocou? Os apóstolos olhou e falou, Senhor, você está sendo espremido, desde quando a gente se acordou de manhã, já tem gente em volta de você, espremendo, batendo o ombro, e você pergunta quem tocou, todo mundo que está do seu lado tocou, é diferente quando alguém é tocado ou toca, tendo em seu coração fé, é uma situação que o Senhor percebe, percebe o que aconteceu, quando você vem no culto e faz uma oração de fé, Deus vai perguntar assim, quem foi que fez essa oração? Ele percebe, às vezes eu entro por esse culto adentro, com uma fé dentro do meu coração, a palavra do Senhor vai me curar, Deus falou assim, quem entrou com esse pensamento? Porque não é uma questão física, não é a questão de você ser forte fisicamente, mas é uma questão de fé, mas é uma questão de fé, e o que eu estou querendo dizer para você nessa noite? Que se você tiver fé, independente do qual é a sua situação, você pode sair daqui curado, liberto e abençoado pelo Senhor? Porquê que eu trouxe essa palavra num dia de ceia? Porque nesta noite você não vai tocar a roupa de Cristo você vai tocar o corpo do Senhor que é o pão, você tem ideia do que pode acontecer com a tua vida se você fizer este ato com fé? Jesus, ele tinha que identificar aquela pessoa, porquê que ele tinha que identificar aquela pessoa? Porque aquela pessoa se ela fosse curada, ela não ia poder voltar para a sociedade, porque ela precisava ser reconhecida e quando ela foi de certa maneira, ela se sentiu ali obrigada a falar para Jesus, foi eu, porque a Bíblia diz no versículo 33, as três últimas palavras, ela disse assim, toda a verdade, ela disse toda a verdade é Jesus quer dizer o que essa toda a verdade? Jesus parou e ela contou a sua história para Jesus porque as pessoas precisavam testemunhar que ela tinha sido curada, Jesus era conhecido como o Senhor dos Milagres e quando ela contou essa história para Jesus, estando no meio do povo, Jesus falou para ela assim, olha você não está só curada a palavra de Deus me diz que o Senhor falou para ela assim, olha você está salva a tua fé, no versículo 34 diz assim a tua fé te salvou isso quer dizer o quê? que a forma que você tocar o Senhor com a tua fé nessa noite você não vai ser somente curado mas também vai ser salvo ah pastor, o Senhor não conhece a minha vida por um acaso somos nós excluídos da sociedade como essa mulher era? não não somos, vivemos na sociedade temos contato com pessoas com doenças contagiosas quantas vezes não vamos nos hospitais e pegamos na mesma maçaneta da porta do banheiro que pessoas de diversos tipos de enfermidade pegou naquela maçaneta e Deus tem nos guardado entramos no ônibus, seguramos lá naquele não sei como que chama, aquele ferro de segurar e quantas pessoas e coça e coça e a gente vai lá, põe a mão e Deus tem nos guardado tem ou não tem? a gente vai em tantos lugares que tantas coisas acontecem o Senhor tem nos guardado começa a falar agora fica tão mas é a verdade o Senhor tem nos guardado e a gente não tem percebido disso você imaginou se tudo que acontecesse colocar um lugar numa mão infectada eu pegasse a doença que está ali irmão eu seria um laboratório eu teria tudo dentro de mim mas o Senhor tem nos guardado tem nos livrado eu creio que se você tocar no corpo de Cristo que é o pão nessa noite você vai estar tocando no Senhor pela fé no Senhor então independe independe da sua enfermidade depende do seu mal depende da sua causa depende do seu problema independe independe Deus pode fazer um milagre aqui nessa noite ele pode mas o milagre do Senhor só vai acontecer se o pastor falar não ah, se o meu vizinho falar se a minha família falar ei, deixa eu te dizer a família dessa mulher foi a que colocou ela para fora se ela dependesse da família ela estava lascada ela estava lá ia ser 12, 20, mil anos já dois mil anos que ela estaria nesse lugar então ela fez por si só a decisão dela não foi coletiva foi individual coletiva seria a forma que ela ia morrer apedrejada mas ela enfrentou as dificuldades enfrentou os problemas ela poderia muito bem ser uma mulher depressiva eu não vou não deixa eu ver não vai estragar meu cabelo abro o guarda-roupa não tenho roupa não é isso que os homens falam abro o guarda-roupa grita não tenho roupa na igreja esses homens é de amargar nada disso impediu ela e o interessante de tudo que a palavra de Deus falou me mostra de certa maneira que ela não era uma pessoa pobre porque ela gastou tudo o que ela tinha com o médico antes de ela ser colocada naquele lugar que ela estava no arraial fora da cidade ela gastou todas as finanças e aí vem para nossas vidas meu irmão quantas vezes a gente não tem buscado resolver os problemas baseado nas nossas forças porque foi isso que ela fez ela tentou resolver os problemas dela sabe como? com o seu dinheiro com o seu ir e vir foi dessa forma que ela tentou resolver o problema dela mas eu te pergunto meu irmão e minha irmã se você conhecesse essa história antes dela você sabendo dessa história da enfermidade que ela gastou tudo mas se você soubesse que ela tinha tocado a roupa de Jesus e você fosse colocado diante dessa mulher ela estava ainda enferma qual é o conselho que você daria a ela? talvez você diria assim a Bíblia não fala o nome dela porque a glória não é do homem a glória tem que ser de Deus você diria para ela olha para de gastar o seu dinheiro pare não é com o seu dinheiro que você vai resolver esse problema para de fazer o que você está fazendo porque não é com as suas forças esse seria o seu conselho estou imaginando o conselho que você daria a ela se você soubesse o resultado mas ela não faz o seguinte vai até Jesus porque Jesus vai te dar a cura vai te fazer o milagre vai dar aquilo que você precisa e você não precisa ficar gastando o seu dinheiro você não precisa mais morar fora da cidade você não precisa mais viver do jeito que está vivendo longe da tua família longe dos seus filhos longe talvez dos seus netos longe daquilo que você gosta talvez você daria esse conselho a essa mulher mas esse conselho hoje você não vai dar para ninguém mas você vai se dar esse conselho você vai falar assim eu vou parar de lutar com as minhas forças mas vou lutar com as armas do Senhor porque aquilo que eu estou precisando Deus tem em seu celeiro Deus pode fazer e não adianta meu irmão você passar noites em claros evidentemente nós somos seres humanos não tem outra coisa Jesus era também 100% homem 100% Deus mas o seu 100% homem ele transpirou sangue ele era ser humano e como ser humano nós temos as nossas limitações e como nós só somos seres humanos o Espírito Santo ainda não domina todos nós como deveria porque não somos perfeitos estamos sendo aperfeiçoados então nós devemos permitir que o Senhor vai tomando forma em nossas vidas e vai ocupando em nós o lugar que é dele porque essa mulher ela não tinha Jesus na vida dela mas ela foi de encontro a esse Jesus e por causa desse encontro com Jesus o milagre aconteceu na vida dela eu te pergunto esse milagre pode acontecer na sua vida também pode o Senhor nos diz que ele é o mesmo de ontem hoje e será eternamente e melhor ainda do que aconteceu com ela pode acontecer com a gente você sabe por quê porque Jesus ela tinha que ir até Jesus eu quero dizer que Deus habita dentro de mim dentro de você através do Espírito Santo eu não preciso andar eu preciso andar para dar testemunha para fazer parte do Senhor mas o Espírito Santo de Deus habita aqui a partir do momento que eu aceitei Jesus eu dei lugar na minha vida a Deus através do Espírito Santo a palavra de Deus diz que quando eu aceito Jesus vem junto com esse acertar o Espírito Santo agora você imagina Deus morando dentro de nós e você falando Deus eu sei que o Senhor está aí porque o mais difícil é a gente encontrar Deus dentro de nós o mais difícil às vezes meu irmão e minha irmã é acreditarmos na oração que nós fazemos a Deus às vezes as vitórias que a gente tem que ter não é contra as pessoas não é contra o inimigo mas é aquilo que ficou embutido dentro de nós porque muitas das vezes na nossa casa na nossa família alguém disse assim para nós você não pode meu irmão eu vim do sítio com 15 anos andava no meio de vaca pisando naqueles capacetes de vaca para não falar qual é o nome que ficava no meio da mangueira vazavam pelo meio dos dedos andava descalço meu chinelo meu sapato meu tênis o melhor que eu tinha era um conga depois eu fui promovido para um bamba aí veio o que chute aí foi o auge vi lá de Reginópolis Reginópolis cidade de primeira engatou a segunda já passou cheguei aqui em Bauru todos os meus parentes amigos não tiveram tiveram a chance de morar em uma grande cidade mas não conseguiram conquistar o que Deus permitiu que eu conseguisse trabalhei na Allianz Group uma firma alemã uma empresa alemã trabalhei no Bradesco não estou ganhando nada com isso trabalhei no Itaú trabalhei na Tilibra são todas empresas grandes eles não trabalharam não tiveram chance ou não se esforçaram talvez olhava para a limitação humana eu vou entregar meu currículo a uma empresa dessa quem vai me contratar eu estou dizendo para você que você pode porque o Senhor é aquele que dá força é aquele que dá condição então não desista pai e mãe que está aqui os seus filhos te veem como um exemplo eles vão imitar a sua fé vai o meu filho a minha filha a minha neta vai imitar a minha fé vai imitar você então nós devemos agir é momento de agir não importa o obstáculo aquela mulher ela poderia ser morta mas o desejo dela de conquistar era maior do que o medo não deixe o seu medo ser maior que a sua fé não deixe o medo sobrepor encobrir a sua fé ela gastou todo o seu dinheiro talvez você tenha gastado saúde talvez você tenha gastado dinheiro financeiro tenha gastado de tudo para resolver o seu problema e as vezes o que nós precisamos é tocar as vestes de Jesus precisa de muita coisa não precisa mas aquela mulher teve que ter uma opinião o resultado da conquista foi a atitude em ir até Jesus a palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 11 versículo 28 diz assim vinde a mim todos que está descansado oprimido descarregado com problema financeiro com problema material com problema na família com problema de droga com problema de prisão problema 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 vinde a mim do jeito que está e eu o Senhor diz eu vou aliviar a palavra de Deus vinde a mim Deus fala vem em mim essa mulher fez o que? foi até Jesus e o que nós temos feito com o nosso problema? a primeira dorzinha de barriga o primeiro probleminha que dá o diabo sopra no nosso ouvido desiste da igreja é mesmo né? na igreja aquele pastor falando lá é verdade acho que vou desistir mesmo é o que o inimigo quer porque você não ouvindo a palavra de Deus você é uma presa fácil de ser derrotada de ser engolido e vai falar que você nunca pensou por causa de um problema a primeira coisa que vem na tua mente é tentar penalizar Deus e não ir na igreja como se Deus fosse falar assim eu não venho não eu preciso de você se você não vier na igreja eu vou deixar de ser Deus quando? Deus é Deus Deus sem eu Ele é Deus eu sem Deus sou nada você com Deus é tudo você sem Deus é nada e Deus não vai deixar de ser Deus o inimigo quer tirar você da igreja por causa de um probleminha que ele coloca talvez você que tem algum tipo de enfermidade hoje precisa falar Senhor hoje é o dia que eu tenho que tomar ceia não vou bater vou tocar no corpo do Senhor porque eu creio na minha cura eu creio no meu milagre eu creio no milagre do meu filho eu creio no milagre da minha filha eu creio no milagre da minha família é nessa noite essa mulher ela teve fé ela acreditou nela ela acreditou que podia ela correu risco correu risco mas ela acreditou e você eu nós precisamos correr risco e acreditar que o milagre vai chegar vai chegar na minha na sua casa na sua família esse milagre não é o seu vizinho que vai dar porque o seu vizinho pode até colocar um som alto para tirar a tua paz pode fazer churrasco todo dia só para você ficar com aquele cheiro assim você vem na igreja com cheiro de fumaça nossa fazendo churrasco não é vento que trouxe do meu vizinho ele pode mas você vai ser que nem formiga vai alimentar pelo cheiro Deus pode fazer de tudo na nossa vida só depende da nossa fé não podemos ser bully gente bully que é de pouca fé nós precisamos ser de muita fé nem que seja o tamanhozão de um grãozinho de mostarda mas que tenha fé não desista Jesus morreu por pessoas Jesus morreu por mim Jesus morreu por você para que nós pudéssemos viver a vida que era para ele viver o direito de vida era dele porque ele não tinha pecado eu e você temos mas ele trocou ele morreu no nosso lugar para que nós tivéssemos vida e vida com abundância amém vamos aplaudir o nosso Deus aleluia glória a Deus a Deus Obrigado.